Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Lima CTBA, é nóis! Hoje de manhãzinha é cedo, 7h45 da manhã, Jesus amado, olha que nevo, em Curitiba! Save your wake! Aqui é salvar aquela bosta, ó! Carro pra caralho pra correr! Foda! Trânsitozinho de manhã, fazia tempo que não pegava ele aqui, velho, você é louco! Ó, já tá padando o negócio aqui! Economiza o água, isso aí, mano! Economiza a água, velho! Ó, já�� Nem Ryan, Lucas! Doctor, mam, imply que não sei o que sou eu aí! Non, não sei o que sou eu aí! loud showed. E aí acesta aí, viu? Eu acho... A... E aí não dá nem pisca, você é derrumbado, velho Puta que pariu, esses caras que não dá nem pisca E aí ela fica dançando na pista, velho Puta que pariu Fica mudando de pista Que não é só caralho Isso aprende quando eu tô de carro, velho Fica mudando de faixa, não Sabe por que esses caras querem mudando de faixa? Que eles vão pegar pela marginal Pela marginal lá, o pessoal fica travado ali na frente Joga um pouquinho mais pro lado lá, facilita o corredor Joga um pouquinho mais pro lado, facilita o corredor aí pro amigo aí de moto O cara fica desviando, caralho Os caras em vez de jogar mais pro lado, não Comendo faixa do carai O milagre tá vazio Ó, isso aqui é bonito, ó O cara joga pro ladinho Faz o corredor Aqui não tem como fazer um corredorzinho legal pra moto O cara joga pro lado, não tem como fazer um corredorzinho legal pra moto Que top, mano Coelhozinho hoje ficou top, velho Por isso que é bom ter moto, velho Carro, você só tá tomando um tarraqueta Dona C3, só multando, só multando, só multando Adivinha quem ela tá multando? Os farolzinho apagado, os farolzinho apagado É nóis Sabe, olha que é pior lugar pro cara vender balinha Olha a balinha, olha, olha a balinha Um real, tá barato pra caralho Quanto balinha? Ah, são três conjuntinhas só, não É, 15, tá dando bala, velho Puta que pariu 10 centavos cada uma Puta que tá dando essa bala, velho Não paga nem o plástico Falar em 10 centavos cada uma ali Dá 3, 30, 60, 90 10 centavos pro pacote, não dá não Tchau, 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 tchau Jamais posto um vídeo desse que eu fiz agora Que é feio Quem disse só eu ando de Moto Grande na segunda-feira Quase oito anos não dá pra brincar, não Olha a cagada, hein, Zê Ali foi cagada, hein, filho Não teve MotoGP aqui, não, filho Não vamos brincar de acelerar, não Mas se você quer, tudo bem Fica no radioavisor Ai, que linda, mano do cu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então já que deu, beleza Ali o cara fez errado Já ajudou o motoqueiro, que lá já ferrou com o motoqueiro Está piscando o telegravando, é nóis Tá, essa doeu Doeu na alma Caramba, esses ruedinhos tão fodos hoje Caramba, esses ruedinhos estão ficando aqui Olha que você cai de viadinha não Esse cabelinho de viada é foda Cortei do vídeo Olha que a minha música está dando um pouquinho Cortei do vídeo Cortei do vídeo Cortei do vídeo Cortei do vídeo